Eu nasci pra putaria, não pra casar com alguém um dia De segunda a segunda eu to capo cano manobim Coração tá na lasca, por eu ter sofrido um dia De segunda a segunda eu to capo cano manobim Coração tá na lasca, por eu ter sofrido um dia Toma gato, toma cano manobim Coração tá na lasca, por eu ter sofrido um dia Coração tá na lasca, por eu ter sofrido um dia Coração tá na lasca, por eu ter sofrido um dia Coração tá na lasca, por eu ter sofrido um dia criminosa Era isso que tava faltando, TG Ei, João da Inestã Livre, leve e solto, porra Eta porra Augusto Mares, porra PHL, caralho Outros fala mal, outros saca pau, meu amor É o ALG O cara que mais estoura música na internet, né